Bom dia, tudo bem com você? É um prazer estar de volta aqui na apresentação do Nordeste Rural. E vamos começar indo direto para Santa Quitéria. Lá a nossa equipe acompanhou um dia de atendimento de saúde para homens e mulheres do campo. Muitos fizeram exames de prevenção de câncer de próstata e de colo de útero pela primeira vez. A Luísa tem 19 anos e é a primeira vez que ela vai ao ginecologista. Ela tem consciência de que é importante cuidar da saúde e fazer exames preventivos. Mas a comunidade em que ela mora fica a cerca de 30 quilômetros de distância da sede do município de Santa Quitéria. O que dificulta o acesso a médicos especialistas. Difícil fazer exame. Às vezes é o tempo, às vezes também tem problema para atendimento, quanto a posto e tudo para deslocamento. Aí dificulta. Hoje ela aproveitou a vinda de médicos para o distrito de Trapiá, onde ela mora. O mutirão de atendimento é promovido pelo SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o Poder Público. A procura pelos serviços de saúde é tão grande que as salas lá dentro da unidade básica não são suficientes para atender todo mundo. E aí tem esse micro-ônibus aqui para complementar os atendimentos. Dentro dele tem dois consultórios completos para fazer os exames de prevenção. As mulheres lotaram a unidade básica de saúde do distrito de Trapiá para ficar em dia com os exames de prevenção de câncer do colo do útero. 150 mulheres foram atendidas por profissionais que vieram ao distrito para participar desse dia de atendimento dentro dos programas Saúde do Homem e Saúde da Mulher. O objetivo desse programa é atender homens e mulheres do campo com prevenção no câncer de colo de útero, câncer de próstata e câncer de pênis. Então a gente quer mostrar para o homem do campo que vale a pena se cuidar, assistindo às palestras durante o evento. Além dos exames ginecológicos, quem foi à unidade básica também pôde conferir a pressão e fazer testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis. Entre os profissionais, teve também dentistas que cuidaram da saúde bucal. Junto com o Senai a gente trouxe outras atividades extras, né? A gente trouxe os dentistas para estarem atendendo a comunidade, trouxemos a questão da vacina, teste rápido, trouxemos mais um médico. Mas não foram só as mulheres que vieram cuidar da saúde. Os homens marcaram presença e mostraram que também se preocupam em prevenir o câncer. O câncer de próstata é um dos mais frequentes, é o segundo mais frequente no homem, só perto do câncer de pele. E tem a possibilidade de um diagnóstico precoce com exame físico, mesmo ainda quando o paciente ainda não tem qualquer sintoma. Por isso que é importante fazer o rastreamento para o diagnóstico precoce, melhor tratamento e melhor sobrevida dos pacientes. O seu Raimundo trabalha na Roça e tem saúde de ferro. O segredo é o cuidado que ele tem com o próprio corpo. Ele aproveita sempre as oportunidades para fazer exames preventivos. A gente tem que se cuidar, né? Essa é a estrutura mais, né? Porque hoje em dia eu estava meio brava, a gente tem que correr atrás, né? Com certeza. E você já tinha feito esse tipo de exame? Fiz só de sangue, né? Só com sangue, só com sangue. A gente tem o dedo mesmo, não do troco, não. A gente tem que correr atrás de tudo, né? Não tendo que correr atrás de tudo, né? Não adianta você ter o bocheio de dinheiro e não ter saúde, né? Não importa. Com a saúde em dia, as pessoas atendidas ainda puderam cuidar um pouquinho do visual. Hora de fazer as unhas e dar aquela paradinha no cabelo. Já fiz prevenção, já fui o médico, já fiz o teste da diabetes e agora eu estou risando aqui. Ah, vai voltar linda para casa, né? Cabelo novo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Obrigado.